Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui, eu sou o Igor Silva, canal Enigma do Oriente. Nosso tema de hoje é recado da Dona Maria Padilha, da sua pessoa amada. Você vai pensar na pessoa que você gosta e a Dona Maria Padilha vai responder pra você sobre a sua pessoa amada. Pensa na pessoa aí e vamos ver o que a Dona Maria Padilha vai te trazer dessa pessoa. Opção 1, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho da cor roxa. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho da cor marrom. Você vai pensar na pessoa amada e a Maria Padilha vai te dizer, vai trazer a sua mensagem, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia, através de gravação de áudio ou através de gravação de vídeos. Somos do canal Enigma do Oriente, tá bom? Então, recado da Dona Maria Padilha, da pessoa que você ama. Mentaliza aí e vamos agora descobrir. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, o baralhinho da cor branca. Recado da Dona Maria Padilha sobre a pessoa que você ama. Você pensou na pessoa, Dona Maria Padilha vai trazer o recado pra você. Salve Maria Padilha e toda a sua família. O que a Dona Maria Padilha quer trazer pra você sobre a pessoa que você ama? Então, pessoal, Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte recado. Sobre essa pessoa que você ama, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você sim, pensa demais em você, porém essa pessoa passa por uma confusão emocional muito forte. Essa pessoa aqui, pra quem está afastado, essa pessoa se afastou de você com amor, tá? Ela virou as costas sentindo amor. Mas essa pessoa aqui, a Maria Padilha fala que ela quer sim um novo ciclo com você. Se ela quer e gostaria de ter uma renovação e seguir adiante com você. Essa pessoa tem como convicção deixar o passado pra trás e viver uma nova etapa com você. Essa pessoa quer ter uma estabilidade, quer concretizar a vida dela ao seu lado. Ela deseja ter felicidade ainda com você, tá? Essa pessoa aqui não te esqueceu. Na carta aqui, eu posso falar pra você que essa pessoa aqui, hoje, ela continua tendo uma atração física por você muito forte. O seu poder de sedução é muito forte. Essa pessoa adora. Veja essa pessoa com muito desejo e com muita vontade de estar com você. Ela erra por não demonstrar os sentimentos, tá? Mas eu vejo que a química de vocês é muito forte. E vejo a sorte ajudando vocês. Eu vejo essa pessoa aqui tentando regresso com você pra poder estar com vocês novamente porque ela gosta de você. E vejo sorte pra que isso possa acontecer. Essa pessoa aqui, pra quem não está separado, vocês estão um pouco abalados na situação de vocês. Mas eu vejo aí uma estabilidade chegando. Essa pessoa aqui, ela quer te mandar mensagem, quer conversar com você. Veja que essa pessoa não perdeu a esperança ainda de conseguir ter você de volta. E vejo ela querendo superar qualquer tipo de obstáculo pra poder ainda ter você na vida dela. Essa pessoa tem a pretensão de eliminar as dúvidas que sente, tá? Pra poder ter bons resultados com você. Vai te mandar algum tipo de mensagem com o propósito de querer começar de novo. Muitos aqui estão separados, como eu falei. Esse término aqui não é um afastamento definitivo. É um término que vai servir mais como reflexão para que vocês possam ter momentos favoráveis. Vem um novo ciclo pra vocês, aonde vocês vão seguir o caminho correto pra alcançar o objetivo de vocês. Posso falar que a Dona Maria Padilha está dizendo que vem felicidade. Ela pede pra você confiar que ela vai recuperar esse relacionamento pra você de uma forma digna, de uma forma real. Vem uma estabilidade, vem uma segurança ainda ao lado dessa pessoa. Essa pessoa pode ter o defeito que for, mas tem um coração bom. E tem a capacidade de trazer amor pra sua vida e te fazer feliz. Aqui, essa pessoa tem uma paixão por você muito grande. Maria Padilha fala que vem uma segurança e uma estabilidade pra vocês. Deia de copas fala de quê? Fala de relacionamento. Fala de fidelidade. Fala de plenitude, de alegria. Fala de reencontro. Você e essa pessoa aqui, vocês vão entrar no relacionamento de novo. Com amor, com paixão, com desejo. Essa pessoa é uma pessoa leal a você. E o amor que ela sente é um amor forte. Por isso eu vejo aqui essa pessoa com total capacidade de vivenciar esse amor com você novamente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vê você como uma pessoa especial. Uma pessoa pra ter um compromisso sério. Você não sai dos pensamentos dessa pessoa aqui, tá? Essa pessoa te deseja muito. Ela vai sim trazer uma estabilidade pra você. Vem uma mensagem positiva, onde vai trazer uma harmonia entre vocês. E vem bons momentos a serem vividos com vocês. Essa pessoa está pensando muito em você, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela tem um sentimento forte. Existe aqui uma energia de amor. É o que a Dona Maria Padilha manda dizer pra você aí. Gostaram? Bem detalhado, né? Mas, por um acaso, se você achou que não combinou com a sua realidade, pode assistir outro montinho. São várias energias na mesa, tá, gente? Então não é uma tiragem particular. Uma tiragem particular, a mensagem é direta pra você. Então vale a pena uma tiragem particular. O WhatsApp está na descrição do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também, principalmente para o amor, tá, pessoal? Salve, Dona Maria Padilha. Recado da Dona Maria Padilha pra sua vida. Mentaliza aí a sua vida e vamos ver qual o recado da Maria Padilha pra pessoa amada. Não é pra sua vida, não. Você vai pensar na pessoa e Dona Maria Padilha vai trazer um recado relacionado a essa pessoa pra você. Viva a Dona Maria Padilha, a luz que me guia. Pensou na pessoa amada? Vamos ver o que a Dona Maria Padilha vai te dizer. Canal Enigma do Oriente Então, pessoal, a Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte, tá? Essa pessoa que você pensou aí, essa pessoa te vigia, fica procurando saber de você, é uma pessoa esperta, tá? Não é uma pessoa boba, é uma pessoa que tem sentimentos por você e posso falar pra você que essa pessoa aqui, ela acredita muito ainda nos seus sentimentos. Essa pessoa acredita que pode haver possibilidade ainda de vocês ficarem juntos, tá? Ela não vai desistir de você, não. Essa pessoa aqui, ela entende que o momento é de acreditar que ela pode alcançar o objetivo de ter você, superando os obstáculos que possam ter aparecido. Essa pessoa aqui, ela vai criar a possibilidade de vocês terem alguma coisa ainda. Vem uma grande surpresa aí pra vocês. Vem um momento aí de novidades, um momento de mudanças, que vai fazer diferença nesse relacionamento com essa pessoa. Alguma coisa vai acontecer de bom que vai ser uma coisa muito positiva. Eu vejo aqui algum tipo de mensagem chegando, parece que vocês não estavam se falando, né? Vocês não tinham o hábito de se falar, mas não estavam se falando. Houve um bloqueio aí, que agora vai ser solucionado, tá? Essa pessoa aqui, ela vem trazendo pra você aí momentos de desejos realizados. Há uma pessoa que eu vejo que agora, ela vai se permitir vivenciar essa história com você. Esse bloqueio vai acabar, vem uma notícia favorável, como eu acabei de falar, vem aqui até você essa pessoa, ela vai te procurar, ela vai se movimentar pra poder resolver essa história com vocês aí. Essa pessoa aqui tem amor por você, existe uma energia de desejo, existe uma energia de amor entre vocês. É uma pessoa leal a você, é uma pessoa que quer te reencontrar, tem sentimentos, quer ter alegrias ao seu lado, vem uma harmonia, vem um momento de sabedoria onde vai haver uma conversa, que vai trazer a paz entre vocês, a paixão vai prevalecer, tá, gente? Aqui eu vejo o renascimento do amor entre vocês acontecendo. Essa pessoa vai agarrar a primeira oportunidade que tiver pra poder voltar pra seu caminho aí, pra poder reescrever a história aí com você. Essa pessoa aqui, gente, tem muito desejo por você, essa pessoa aqui quer fazer amor com você ainda, e essa pessoa não consegue te esquecer. Seja lá o que for que aconteceu entre vocês, vem um equilíbrio aí, vem uma reaproximação dessa pessoa. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer também na opção número 2. Bom quando a gente recebe uma notícia boa, né? Canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, pessoal. Venha fazer a diferença. Semana que vem, começa as nossas lives em semana que vem. Fica ligado aí. Fica ligada. Salve Dona Maria Padilha. Vamos ver com a Dona Maria Padilha agora. Qual o recado da pessoa amada pra você? Maria Padilha responde você. Nada melhor que a Dona Maria Padilha aqui agora, pra poder trazer essa energia mágica pra você, não é? Vamos ver com a Dona Maria Padilha. O que ela pode falar dessa pessoa pra você? Traz a sua energia pra cá. Então pessoal, presta atenção aqui. Pessoas que escolheram esse montinho aqui, Dona Maria Padilha vem falando pra você aqui o seguinte mensagem, o seguinte recado, tá? Há um desgaste na situação de vocês aí. Tem uma energia ruim atrapalhando vocês, tá? Alguém realmente está fazendo alguma coisa oculta pra afastar você dessa pessoa, tá? As coisas realmente desandaram. Eu vejo aqui que alguém usou de malandragem, alguém deu uma rastreira em vocês aí, alguém tentou prejudicar vocês, tá? É uma situação que foi criada para que vocês se separassem ou realmente terminaram. Porque houve alguém fazendo alguma coisa oculta pra atrapalhar o relacionamento de vocês aí, tá? Aqui foi inveja, foi alguma coisa que essa pessoa que fizeram pra poder realmente estragar. Mas sim, aqui eu falo pra você o seguinte. Maria Padilha fala que apesar disso que fizeram, essa pessoa ainda te observa, essa pessoa ainda tenta uma... ainda tem amor por você, tá, gente? Não posso negar. Só que uma pessoa falsa agiu de maldade aqui. E por isso houve esse corte, esse rompimento, esse afastamento. mas essa pessoa ainda continua pensando em você. Porque há amor. Uma magia funciona na mente da pessoa, gente. Tá? Mas o coração dessa pessoa é seu. Essa pessoa ainda pensa em você, sente vontade de te mandar mensagem, sente vontade de te procurar. e essa pessoa ela vai tentar equilibrar as coisas pra superar o obstáculo que fez vocês se separarem. Essa pessoa tá começando a acordar pra ter essa reconciliação com você. O desejo dela hoje é te mandar mensagem. Só que alguém agiu de malandragem. Alguém agiu de mentira. Essa pessoa vai descobrir. E com isso pode haver uma reaproximação de vocês. Porque aqui foi sim uma maldade, foi uma perversidade que fizeram. Pra quem escolheu esse montinho 3, você não está com a pessoa que você ama. Ou as coisas estão desandando, estão piorando aos poucos. Porque você está sendo influenciada por magia. O conselho que eu posso te dar é pra você fazer uma consulta particular. Pode ser comigo, pode ser com outra pessoa da sua confiança. Mas dá uma olhadinha nessa energia aí porque a sua vida está sendo atrapalhada. Não é uma coisa normal não, tá? Estão fazendo alguma coisa pra tentar te derrubar. É o recado que a Dona Maria Padilha manda te dar. Ok? Vamos agora pra opção número 4, o recado da Dona Maria Padilha sobre a pessoa que você ama, tá? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal para você ficar ligado ou ligada sempre que tiver um vídeo novo no ar. Salve Dona Maria Padilha revelações da Dona Maria Padilha pra sua vida pra vida pra sua vida em relação à pessoa que você quer, né? Você vai pensar na pessoa e Dona Maria Padilha vai trazer aí a mensagem relacionada a essa pessoa. Salve Dona Maria Padilha e a luz que me guia. Pensa na pessoa que você ama aí e vamos ver com a Dona Maria Padilha qual é o recado. Salve Dona Maria Padilha Então, pessoal, preste atenção aqui. Dona Maria Padilha aqui, ela manda te dizer o seguinte. Você, essa pessoa que você pensou, haverá um encontro entre vocês, tá? Haverá uma oportunidade de vocês conversarem, haverá uma oportunidade de vocês realmente tentarem acertar as coisas também. Vocês não vivem uma boa situação, tá? Essa pessoa, ela está passando por um momento de reflexão aonde ela está indecisa. Por isso que vai haver essa conversa. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar. Pede pra você ter atenção no que você vai falar, no que vocês vão conversarem, se é que você quer essa pessoa. Coisas ocultas vão ser reveladas nessa conversa. Você vai ficar sabendo de coisas que você não sabe, de repente foi por isso que vocês terminaram, porque houve fofoca, houve intriga, e haverá um momento que vocês vão sentar pra vocês tentarem resolver as coisas, aonde vocês vão agir com honestidade um com o outro pra poder acertar. Tem coisa que você não sabe que está sendo falada de você, ou coisa que foi falada de você e você não sabe. Mas vocês vão ter essa conversa. Dona Maria Padilha sai aqui no jogo dizendo pra você ser esperta ou esperto caso você queira essa pessoa, porque ouça essa pessoa, escute essa pessoa. Depois que você ouvir essa pessoa, você vai criar realmente possibilidade aí pra você tomar decisões. Vocês têm sentimentos um pelo outro, aqui a Maria Padilha fala pra você agir com certeza com inteligência. se a pessoa te vigia, vem o equilíbrio, uma estabilidade pra você com essa pessoa. Se a pessoa tem sentimentos por você, assim como você tem por ela. Então o momento aí é de você ter um momento de sabedoria, sutileza, escute essa pessoa pra você ver se realmente essa pessoa agiu errado com você, ou se foi fofoca, se foi intriga. Dona Maria Padilha fala pra você acreditar no que ela está dizendo, que haverá um período de resolução na sua vida amorosa com essa pessoa. Tem coisa errada aí, ela pede pra você pelo menos escutar essa pessoa pra você poder tomar qualquer tipo de decisão. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, mais um vídeo no canal aí, semana que vem começam as nossas lives, participe da nossa promoção de cinco perguntas aí, WhatsApp na descrição do vídeo, a resposta dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, pessoal, não espere perder o seu amor pra correr atrás, tá bom? Um beijo no coração de todos, eu sou Igor Silva, fui! um beijo no coração e aí Obrigado.